Oi pessoal, meu nome é Aline, sou professora de capoeira do Instituto Brasileiro de Capoeira Educação. Essa aula faz parte de uma série de vídeos para iniciantes e na aula de hoje nós vamos aprender a bananeira, a mais conhecida parada de mão. Então nós vamos começar com um aquecimento gostoso, então arrasta os móveis e vem treinar com a gente. Então para começar, nós vamos começar fazendo umas pranchas, para a gente entender o encaixe do corpo, como é que funciona. Então a gente vai entrar numa posição e ficar um pouquinho e fazer algumas transições. Entrou, braço na largura do ombro, junta os pés, junta os calcanhares, mais, empurra o chão, respira. Não deixe o braço dobrar, espera um pouquinho. Do outro lado. Pode esticar o braço. Mantenha empurrando o chão. Vamos para o outro lado agora. Respira. Respira. Muito bom. Desceu. Agora com os cotovelos, junta os pés. Vou levantar. Desce devagar, sem desabar. Agora vai subir. Bunda alta, junta os pés. Não deixa o quadro quebrar. Joga lá no alto. Joga lá no alto, empurra o chão. Isso. Desce devagar. Agora a gente vai manter o cotovelo no chão e vai caminhar com os pés. Então, entra o cotovelos. Encaixa a prancha. Ficou lá um pouquinho. Eu vou andar, bunda alta. Vou dar o bumbum lá em cima. Até onde der. Volto devagar. Junta os calcanhares. Mais uma. Volta devagar. Segura aí um pouquinho. Subiu. Subiu. Voltou. Tá bom? Nessa posição que a gente estava com o cotovelo no chão, a gente vai subir um pouquinho. Então, ó. Subiu. Mantenha ele empurrando o chão. Põe ponta. Daqui eu vou subir com o pé. Vou dar um pulinho. Troca. Vou para a ponta. Joga. Troca. O joelho. Um tá dobrado. A perna que vai subir está esticada. Então, ó. Joguei. Troca o lado. Boa. Troca o lado. Vamos tentar manter ela esticada. Boa. Agora, a mesma coisa. A gente vai tentar jogar as duas. Então, mantém. Mão no chão. E vai tentar subir com as duas. Dando um impulsozinho. Braço na largura do ombro. Não deixem o braço dobrar. Mantenha empurrando o chão. E joga baixinho. Tenta sair com os dois. Joga baixinho. Cuidado para não desabar com o joelho no chão. Então, pode jogar bem baixinho. Para entender o movimento. Cuidado. Agora, vamos para a parede. Vai manter o braço. Empurrando o chão. E vai subir com um pezinho só na parede. Desceu. Troca o lado. Sobe com um. Desce. Subiu. Desceu. Sobe. Desce. 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 Boa. Agora, vai os dois pezinhos para a parede. Cuidado para não cair com o joelho no chão. Subiu. Desce devagar. Pé todo no chão. Sobe. Desce. Sobe. Pode até caminhar um pouquinho na parede. Descer devagar. Mas cai com o pé no chão. Sobe. Desce. Vamos dificultar um pouquinho só. Mão toda no chão. Olhando para a parede, eu vou colocar a mão no chão e tentar encostar um pé e voltar. Encostar o outro e voltar. Então, ó. Mão toda no chão. Encosta o pé e volta. Tem um lado que é mais difícil. Então, tenta jogar os dois lados. Vamos lá. Tentar jogar o outro. Encosta o pé e volta. Volta. Aí faz um pouquinho desse. Encosta, volta. Encosta o pé e volta. Se conseguir, fica paradinho um pouquinho. Volta. Tentar jogar o lado que é mais difícil. Não foi. Tenta de novo. Não tem pressa. Encostou, volta. E aí, joga os dois. Tem que encostar os dois pés na parede. Se conseguir, fica um pouquinho. Fica um pouco. Desce. Joga de novo. Cuidado com a descida. Tenta descer devagar. De novo. Muito bom. Agora eu vou colocar um som aqui. Nós vamos ficar cinco minutos treinando essa bananeira. Vai no seu limite, devagarinho. Vão aparecer vários professores da equipe Brincadeira de Angola. Acompanhe eles também. E até a próxima aula. A meia lua pega você, a meia lua pega você, a meia lua pega você. E jogo bonito, jogo ligado De novo pra caralho E jogo bonito, jogo ligado De novo pra caralho Oi 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 modelo Oi 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 modelo Oi 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 modelo Oi 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 modelo A meia lua, pega você 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 Jogo bonito é um jogo ligeiro Aprendi na Bahia e no Mercado 10 Jogo bonito, jogo ligeiro Aprendi no Bahia e no Mercado 10 Ioi, 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 i Corta, 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 dendê, camarada Corta, dendê, camarada Corta, dendê, corta, dendê, camarada Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai-se embora Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai-se embora Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai-se embora Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai-se embora Laço o boi vaqueiro, esse boi é cabeceiro 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 Boi vaqueiro, esse boi é cabeceiro Nosso boi, vaqueiro, esse boi é cálcer Meu facão cortou embaixo, a bananeira caiu Meu facão cortou embaixo, a bananeira caiu Cai, cai, bananeira Cai, cai, bananeira Cai, cai, bananeira Meu facão cortou embaixo, a bananeira caiu Meu facão cortou embaixo, a bananeira caiu